Salve rapaziada, sou Vika da Taverna, sou Vika Como vocês sabem, hoje não tem vídeo da Taverna Mas aí, o Coringão foi campeão meu irmão Olha isso aqui, vim dar uma volta com a minha galera aqui Minha tia, meu primo, mas é isso aí Saindo, curtindo e gritando é campeão velho A primeira edição, não vai ter edição prela nenhuma Semana que vem eu volto falando de filmes, animes e etc Como vocês já estão acostumados Hoje não tem abertura porque não trouxe nada para fazer edição de vídeo Então vai ficar dessa maneira mesmo, tá? Obrigado, boa semana, venha beber na Taverna do Titio Só Vika, ah não, vamos lá, vamos brincar um pouquinho, falar um pouquinho do que? De animes, o único anime que eu vi essa semana foi o que? Foi Dragon Ball Super Dragon Ball Super que finalmente teve algumas brigas, né? Depois de um tempinho Semana passada a gente viu o Piccolo e o Gohan Obrigado Né? Treinando e o Gohan liberando o Super Saiyajin Super Saiyajin Místico, né? E depois disso Tivemos Agora O Goku Chegando até o Dojo do Mestre Do Mestre Tenshinhan Agora que o Tenshinhan virou Mestre, cara Só para vocês terem uma ideia Mas foi legal E nós vimos porque o Mestre Kami Selin estava com um selo na cara, né? Simplesmente ele estava dominado por causa de uma menina Que tinha raiva do Tenshinhan Por causa de uma coisa que ele cometeu há muitos anos atrás Mas é só isso Se não like a prova, venha beber na Taverna E tenha uma ótima semana E vai Corinthians! Tchau!